Nova Brasil apresenta Músicas e Suas Histórias Olá, meu nome é Paulo Arruda. Você conhece a música La Belle de Joux? Em 86, Alceu Valença participa de um festival de música na França. Essa canção mistura três mulheres. A sua namorada, uma bailarina moradora da praia de Boa Viagem, em Recife. A bela atriz britânica Jaqueline Bisset, que conheceu em um bar em Paris. Porém, com a ressaca no dia seguinte, Alceu jurava que havia conhecido Catarine de Louvain, atriz do filme francês La Belle de Joux. Apesar da confusão nesse triângulo amoroso, uma bela homenagem a essas três mulheres. Saiba mais sobre a história de La Belle de Joux no canal do YouTube Músicas e Suas Histórias. Nova Brasil apresentou Músicas e Suas Histórias. Nova Brasil